Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Z-Shelter. Bom gente, vou estar fazendo aqui com vocês a floresta nível 2. Lembrando que eu nunca fui nessa floresta, eu deixei pra ir com vocês, beleza? E bora lá então, não estou trazendo grandes coisas, tá? Como vocês podem ver aqui. Estou trazendo roupinha xexelenta, estou guardando minha roupa, estou gastando essas roupas aqui, que eu tive que fazer elas pra completar uma missão, então estou gastando elas, tá? Eu ouvi dizer que essa floresta nível 2 não é difícil, tá? Estou trazendo dois tacos, essa frigideira aqui, machado e picareta. Ouvi dizer que tem carvalho aqui, tá? Então galera, bora lá, vamos ver o que tem aqui. O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou matar, vou limpar essa floresta aqui, vou pegar tudo aqui e vou encerrar o vídeo, depois eu farmo, beleza? Então bora lá, vamos ver o que vai dar aqui. Ouvi dizer que vem uns boot aqui, tentar matar a gente. Vamos ver se eles vão aparecer. Uns zumbis ali, ó. Normalmente eu ando de zigue-zague, tá galera? Assim, ó, pra não ficar perdido no mapa. Pera, cadê o meu cachorro, cara? Estou vindo com a marada aqui, ó. Moleza. Ó, tem um zumbi enjoado aqui, ó. Não sei o que... Ah, é um grandão, cara. Quase matou o meu cachorro. Rapaz. Ele é forte, hein? Caramba. Rapaz, ele dá um dano... Não dropou não, pilantra. Rapaz. Ele ficou mais forte, tá galera? Caraca, a galera que tem aqui, bicho. Eu acho que tem outro. É outro. O que eu vou fazer, bicho? Vou trocar de... Pera aí, deixa eu... Matar esses aqui primeiro. Nossa senhora. O bicho voou longe, velho. Caraca. Já era. A Lúcia já quebrou já. Então o que eu vou fazer? Vou trocar. Pegar essa frigideira, que eu estou andando maior. Vou pegar ele por trás aqui, ó. Caramba, rapaz. Ele dá um dano, bicho. Não, cachorro. E aí, galera. Corre, porque... O bicho é violento, hein? Tem um loot aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Ó. Caraca, olha isso aqui. Carvalho, cara. O animal aqui podia dropar um osso para dar para o cachorro, né? Não é não, cara. É um coelho. Isso aqui não dá para dar para o cachorro, não. Não dá para dar para o cachorro, não. Ah, tem osso aqui, cara. Ele já recupera a vida do cachorro um pouco, né? Mais frutinho aqui. Galera, uma dica que eu dou para vocês. Não deixem o cachorro ativo, tá? Vocês ativem na hora. Porque senão, já... O meu cachorro morreu várias vezes por causa disso. Ó, tem uma aranha ali, ó. E ela já está vindo para me atacar, ó. Caraca, caramba, velho. Parece sendo Resident Evil, bicho. Tá doido? Vaza. Desativar o cachorro. Oh, caramba. Ah, sai de sacanagem, velho. Olha o grandão ali, velho. Ah... Pô, bicho. Vamos ver o seguinte. Vamos deixar esse aqui por último. Caramba, bicho. Olha a galera aqui, velho. Tem uma aranha aqui, ó. Pô, podia vir para cá, né, cara? Podia vir para cá, velho. Cara, vou dar a volta. Vou pegar aquele camarada lá. O mais forte que está do lado da aranha. Esse aqui, ó. Tá, pega a troca... Ai! Boa! Boa! Fazer umas bandagens aqui, que minha bandagem está acabando. Tomar isso aqui, para recuperar um pouco a vida. Uma frutinha aqui, ó. É, rapaz. Sim. Não é difícil, né? Mas... Também não é fácil. Vamos matar esse camarada logo aqui. Ó. Vamos lá. É, cadê os boots que falaram? Falaram que apareciam os boots aqui para eu matar, mano? Estou vendo, não. Ó, outro zumbi aqui. É, galera. Eu acho que faltou agora só este aqui, cara. Agora, que que o... O negócio fica sério, né? É aqui, cara? Ah, não. Não é aqui, não. Ou é aqui? Eu nem sei, cara. Cadê essa área? Isso, vem pra cá. Não acho que é aqui, não. Não, aqui... Não é aqui ainda, não. Ô, cachorro burro. Você ativa o cachorro pra não morrer. Quase morreu. Rapaz. Toro de carvalho. Toro de carvalho. Tábua de carvalho. Aqui tem uma árvore de carvalho, galera, ó. Ó, e dá pra usar a machadinha comum, cara. Eu achava que a árvore de carvalho era pra usar somente o machado de ferro, mas dá pra usar a machadinha comum. Pô, é maneiro, hein? Bom, eu acho que só falta aquela galera ali. Não. Essa aqui, cara, que tem o bichão grandão. Deixa eu ver aqui. É essa aqui mesmo. Só falta ali, galera. Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra cá. Não tem mais nada. Bom, ó. É o seguinte. Operar a vida aqui. O que que eu vou fazer? Que eu vou chamar isso pra cá, ó. Chamar um por um. Porque se eu bater lá, pra dar um dano crítico por trás, vai chamar a galera. Então, e aquele grandão, ele é muito chato. Então, melhor chamar um por um. De boas. Vou começar a bater nele. Vou chamar meu cachorro. Pra ele não bater no meu cachorro, o cachorro me ajuda. Ó. Agora chama o cachorro. O cachorro ataca ele. Beleza. Show. Agora chama mais um. Agora que vem isso. Aí, veio. Mesmo esquema, galera. Vou bater nele e vou ativar o cachorro. Ó, o cara tem 400 de vida, velho. Você tá doido? Caramba, ele tá batendo no meu cachorro, velho. Caramba, meu cachorro deu um peido nele e mata o meu cachorro. Agora eu quero matar esse aqui, ó. Vou pegar a frutinha aqui. E aí? E aí? Esse grandão aqui, ó. Aí. Chamei ele. Beleza. Show. Chamei pra cá. Ficar esperto que ele dá um dano um pouquinho... Né? Um pouquinho sinistro. Isso. Ai. Asa. Bom, galera. Agora é o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou... Chamar esse enjoado aqui. Pra eu tá abrindo... Posso... Esqueci de desativar o cachorro, velho. É... Pra eu tá abrindo aqui o... O loot ali que tá ali. Pra mostrar pra vocês. E vou tá encerrando o vídeo. Não apareceu os boots. Tá? Falaram que apareceu o boot aqui. Não apareceu. Tem que ter cuidado com essa... Com esse vômen daqui. Agora, galera. Se você quiser matar esse... Esse grandão aqui. É só com arma à distância, tá? Não adianta você querer bater nele não, tá? Já tentei, ó. Quando ele... Ele dá essa paradinha pra cuspir. Eu já tentei bater nele. Não dá certo. Ele te bate mesmo assim. Tá? Então aqui, eu te recomendo o quê? Uma arma à distância. Um arpão. Uma arco e flecha. É... Arma. Tá? Aí você vai tá matando ele de boa. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, tá bom, pô. Bom, galera. É isso aí, ó. Não apareceu o loot pra mim. Não sei. Pode ser que apareça pra vocês. Mas também não acho que não deve ser nenhum bicho de sete cabeças. Então é isso daí, galera. O gigante tá aqui me seguindo aqui, ó. Esse enjoado aqui, ó. Tem que ter cuidado que se ele te dar uma porrada já era. Tá? E é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaria que os loot viessem. Os loot, não. Perdão. Os boot viessem pra estar mostrando pra vocês. Eles não vieram. Eu acho que não é sempre que eles vêm. E é isso aí, galera. Desculpa qualquer coisa. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui!